Fala, tocador de violão! Nesse vídeo aqui, cara, eu vou te mostrar uma forma óbvia que tava na sua cara esse tempo todo que você pode usar pra improvisar solos no violão mas você nunca se deu conta, cara você nunca se deu conta de como é simples de entender o que eu vou te passar aqui, cara e você vai começar a descobrir muito mais o braço do violão improvisar os seus solos vem comigo que essa aula aqui tá muito top bora, solta a vinheta aí Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Lucena seja bem-vindo aqui a esse canal e a esse vídeo eu convido você a se inscrever nesse botão e dar uma olhada também no meu Instagram que tem um monte de coisa diferenciada por lá cara, presta atenção quando você tá ouvindo uma música, uma harmonia está acontecendo uma sequência de acordes existem algumas notas que encaixam com esses acordes isso é óbvio, né? talvez você já tenha percebido isso, né? se liga sim, e tem notas que não encaixam então basicamente pra você solar você só precisa saber que notas que encaixam dentro daquilo ali então presta atenção a coisa mais óbvia do mundo é que se você tem determinados acordes o exemplo é isso aqui são os acordes dessa harmonia que eu acabei de tocar as notas desses acordes vão encaixar com a harmonia parou pra pensar nisso? pra você solar dentro, basta você usar as notas que estão nos acordes então para pra pensar aqui comigo olha só, olha só a harmonia é Lá Mi Fá, Tengu menor e Ré você provavelmente já sabe fazer esses acordes no violão então se você quiser improvisar nessa harmonia e isso que eu vou te explicar pra essa harmonia aqui que é apenas um exemplo você pode passar pra qualquer outra harmonia qualquer outra música que você toca presta atenção, meu querido olha só se o acorde é Lá olha só aqui ele já está te dando algumas notas que você pode improvisar nessa harmonia eu vou mostrar aqui acompanha aí olha só o Lá maior você está usando essa corda Lá quinta corda solta você está usando a casa 2 da corda Ré da quarta corda casa 2 da terceira corda casa 2 da segunda corda e a Mi prima lá embaixo solta beleza depois a gente vem pra um Mi maior no Mi maior no Mi maior você está usando a sexta corda solta não é isso? você está usando a você está usando a quinta corda na casa 2 a quarta corda na casa 2 mas nem vou marcar porque a gente já marcou antes no Lá depois a gente tem a terceira corda na casa 1 a segunda corda solta e a Mi prima solta também que já estava marcado que também tinha no Lá maior beleza depois vem o fácil tendo menor a gente tem aqui olha só a casa 2 na sexta corda a gente tem a casa 4 na quinta corda casa 4 na quarta corda a casa 2 na terceira corda 2 na segunda corda que já estavam marcados por causa do Lá e a casa 2 também na primeira corda pra encerrar tem o acorde de Ré maior onde a gente vai ter a quarta corda solta não é isso? a gente vai ter a segunda corda aqui da terceira casa que está dentro do Ré a terceira casa da segunda corda e a segunda casa da primeira corda que também já está marcada então para pra analisar olha só o que a gente tem aqui dá uma olhada aí na tela olha só a gente tem aqui mano todas as notas desses acordes que estão dentro da harmonia todas essas notas aqui você pode usar pra improvisar um solo em cima dessa harmonia isso daqui se você for pegar pra fazer vamos fazer junto 0 2 0 2 4 0 2 4 1 2 0 2 3 0 2 soa como uma escala só que ela é meio incerta assim meio incerta mas você vê que combina quando você faz essa digitação combina e dá certo então assim cara é só você pegar isso daqui e aplicar pra criar seu solo vamos tentar fazer isso vamos tentar tipo assim usando as notas dos acordes visualizando apenas as notas dos acordes no violão vê se dá certo pra gente improvisar um solo nessa harmonia vamos tentar bora mas antes só um recado rápido aqui você não pode perder dia 6 do 6 eu vou dar um aulão aqui no youtube sobre como solar no violão do 0 um aulão onde eu vou te ensinar escala maior escala menor pentatônica como você faz pra soar bem como que você faz pra parar de só subir e descer a escala e realmente começar a soar de uma forma que faz sentido que fica bonito com técnica eu vou falar sobre o mito da velocidade entre muitas outras coisas então você tem que estar lá você é meu convidado especial meu amigo pra participar é muito simples e é gratuito é só você entrar no primeiro link na descrição aqui e se cadastrar ok? deixa seu e-mail lá seu whatsapp você vai receber todas as atualizações pra você não perder e já reserva isso na tua agenda meu amigo 6 do 6 7 horas da noite você não pode perder aulão como sonar no violão do zero e no final desse aulão eu vou abrir vagas pra o meu curso voltado totalmente para solos que vocês tanto me pedem aqui então se prepara que eu vou te entregar um conteúdo que você nunca viu antes sobre isso aqui na internet e totalmente de graça tamo junto vamos lá vamos tentar aulão Amém. Amém. Menos novas. Amém. 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 Mano, por incrível que pareça, por um tipo de milagre, combinou, né, velho? Deu certo. Deu certo pra caramba, né, cara? Então, cara, através desse truque, dessa forma de pensar e visualizar o instrumento, você já começa a conseguir descobrir muito mais as notas aqui no braço do violão, tá? Depois você começa a pensar nos intervalos que você tá usando, você começa a pensar em que escala você tá usando. Entretanto, pra você que talvez, às vezes, teoria ainda é um grande mistério pra você, cara, você pode começar a descobrir teu instrumento dessa forma e pensar em criar melodias com as notas desses acordes que você tanto toca, pra você criar arranjos entre um acorde e outro. Uma vez que você descobriu e visualizou essa região, como a gente fez aqui, você pode praticar isso, né? Pratica um pouco, pra você se acostumar com isso daí, visualizar esses acordes e essas notas. Depois você vai lá e começa a tentar improvisar e arriscar os seus improvisos. E a mesma coisa você pode fazer em qualquer outra harmonia, tá bom? Em qualquer outra harmonia. Claro que o estudo de teoria musical vai te ajudar muito também pra você entender o campo harmônico que você tá usando, a escala que você tá usando, né? Descobrir as pentatônicas também, arpejos, tudo isso daí vai te ajudar muito também. Entretanto, essa forma aqui de visualizar pode ser um princípio, né? E um atalho aí pra você começar a solar no violão, ainda que você nem entenda de teoria nem nada, porque você vê que eu não falei nada de teoria aqui. É puramente visual e também auditivo, né? Auditivo, você vai tentar combinar o que tá rolando aqui com os acordes da música. Então tenta aplicar essa parada aí e comenta aqui se você conseguiu. Visualiza uma harmonia aí que você quer improvisar e começa a tentar fazer essas paradas aí e descobrindo o teu violão, tá ligado? Tendo esse contato com o braço do instrumento vai te ajudar pra caramba. E se esse vídeo aqui te ajudou, deixe o seu like também, compartilhe com aquele seu amigo, sua amiga, que também gostaria de aprender esse tipo aqui de conteúdo. Pra aprender violão do zero comigo, não deixe de se inscrever no violão que vai rolar dia 6 aqui no YouTube. Beleza, meu querido? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e eu encontro com você em um desses outros vídeos que tá passando aqui na tela, ó. Valeu! Fui! Tamo junto, mano! Bora solar! Tchau! Tchau!